Primeiro, primeiro, coloca a boca, caralho, que mina louca Primeiro, coloca a boca, caralho, que mina louca Ela encostou, endureceu, endureceu, endureceu E a lovia ficou louca, quando ela viu a porrada, tá banhou Caralho, que mina louca, já pode ir tirando a roupa A roupa toda, primeiro, coloca a boca, boca, boca Primeiro, coloca a boca, boca, boca Primeiro, coloca a boca, 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 primeiro, coloca a boca Bota, bota na boca, caralho, que mina louca Primeiro, coloca a boca, bota, 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 bota Primeiro, coloca a boca, bota, 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 bota Ela encostou, endureceu, e a lovia ficou louca, quando ela viu a porrada, tá banhou Pente de boca, bota, 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 bota Pente de boca, bota, 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 bota Caralho, que mina Ela encostou, endureceu E a lovia ficou louca Quando ela viu a porrada, o tamanho Caralho, que mina Já pode ir tirando a roupa A roupa toda Primeiro, cola pra boca Primeiro, cola pra boca Bota na bunda Primeiro, cola pra boca Bota na bunda Caralho, que mina Primeiro, cola pra boca Bota na bunda Bota na bunda Ela encostou, endureceu E a lovia ficou louca Quando ela viu a porrada, o tamanho Caralho, que mina Pente boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Bota na bunda Primeiro, cola pra boca Bota na bunda Caralho, que mina Bota na bota Bota na bunda Bota na bunda Aê Moleque pegou diploma Agora a Didi Já tá tocando pra caralho E aê Dali Zé Henrique, Didi Tá esculachante, hein Caralho Porra De bota a bota Lá da lada Ele vem te amar Dali Zé Henrique